Pegar ela, beleza? Vem! Na frente, isso aqui, ó. Faça, vem! Boa! Faça, vem! Faça, vem! Boa! Faça, vem! Boa! Vamos lá? Aí as outras já vai na sequência, já desde levanta, beleza? Vai! Vai! Vamos! Boa! Pegar de lado aí! Isso! Vem! Vai, pega de lado! Vamos, vamos, levanta, vamos! Vamos lá, outra! Vem! Boa! Vem! Agora o bote de lado, vai lá, última! Deita! Vem! Boa! Vamos, levanta, respira em pé! Fica em pé! Abiceia! Aí agacha no mesmo lugar e faz o mesmo movimento! Beleza? Tem bolinha, vai! Só pra surtar! Vai! Boa! Vai! Isso! Vamos! Vai! Boa! Vamos, mais duas! Vai! Boa! Mais uma! Vamos, vamos! Vem! Boa! Vai pro DVD! Isso! Boa! Fica nele! Isso! Isso! Só posso sair da área! Opa! Aqui encontrou! Volta lá, joelho! Força! Vai chegar nele! Força! Isso! Força! Boa! Boa! Aqui em pé agora! Pé! Vai jogar ela de novo, você! Soca pra ele! Isso! Força! Força! Ó! Vai jogar a bola no você agora! Vai jogar ela por cima dele! Beleza? Eu vou dando a bola na mão dele! Beleza? Ó o menino! Pega ela caixa só! Beleza? Vem! Isso! Faça! Vem! Boa! Faça! Vem! Faça! Vem! Boa! Faça! Vem! Vamos! Vamos! Faça! Vem! Faça! Vem! Vamos ver que é na perna! Dobre de cá agora! Vem! E... Boa! Opa! Faça! Vem! Vamos! Acabar! Faça! Vem! É! Boa! Tchau! Pode ficar me ligando agora, né? 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 Porta, porta! Tem que treinar, tem que ficar dentro de sua mão, ele já pegou um soco de bola já, tocar, 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 vamos lá, funciona para a bola aqui, ó, beleza, primeira bola é essa aqui, ó, é a bola que eu vou botar no pé, ai, 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 essa perna aí, coisa feia, vamos, a próxima já pega direitinho, isso, tem que pôr o joelho aqui no chão, melhorou, boa, isso, caixa, ai, caixa boa, ó, faz a conchinha e encaixa no peito, isso, fazer mais a concha, para ela encaixar mais. Boa bola, linda bola, aqui ó, já tem outra aqui já. Ai, meu goleiro, só olhou, só olhou, goleiro que só olha, chora, igualzinho, ó, boa, goleiro que só olha, chora, tem que ir, levanta, 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 ó, vou fazer o gol, vou fazer o... Isso, vamos, a bola é boa lá, vamos, vamos, acabar, vamos. Ah, tentou adivinhar, hein, meu goleiro? Tá bom, junta as bolas. Vai, vai, vai. Derrame a mão, né, João? Ah, de novo. Ah, não. Amiga, o que é que tu faz, ó, pra ter rolinho? Ó, busca a bola, larga, hein, velho? Cemitério. Vai, vai. Bora, pega a virilha. Vai, vai nela, vai nela. Boa, boa. Vai nela, vai nela. Vamos, levanta, levanta. Isso. Bora. Posiciona, posiciona. 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 Vai, vai. Vamos, dá uma boa. Tirou. A outra, a outra lá, ó. Pega. Boa. Pegou, hein. Pegou, hein. Pegou, hein. Ah, velho. Agora você pegou certo. Tá vendo? Vai, 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 vai. Boa. Boa. Vira o outro lá, já. Vamos ver, hein. Tem que pegar, hein. Caca, caca. Vai com a mão. Vai com a mão. Vai com a mão. Vai com a mão. Pegou a bola, né? Vai com a mão. Vai com a mão. Come feijão! Vai! Vai! Isso! Pega aí! Pega aí, tacha! Isso! Ah! Vai! Vai! Boa bola. 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 O que é isso? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí